O pai entra na maca de teletransporte com a mosca, aí ele e a mosca, eles viram a mesma pessoa, aí ele começa a vomitar no alimento dele pra ele se alimentar, aí a namorada dele fica com nojo de dar beijo na boca dele. Vamos fazer essa crítica aí? Não, não vamos falar de pornô aqui não.